Zona Moca Zona Moca Zona Moca Zona Moca Zona 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 Moca na cena Olhar de Ravena Milhões de problemas, trago matemático Cortando cabeça, escrevendo só linha chileira Meu time vai na raça, derrubando esquema tático E é muito prático, tô acrobático Acelero mais que profeta é rimático É democrático, sou bem didático Sistemático Cês tão no top, eu tô puro Louco de vida Cês tão em choque, eu tô puto Louco é a vida Caminho no frio solitário Na galera da vitória o plano eu que articulo Sigo raro no estilo Pokémon lendário Congelo inimigos, me chamem de Articuno Nem vem falar o que devo fazer, como devo agir O que posso pensar vai se desenvolver Quando se preocupar só Com a sua própria vida Laboratório monstro Química as letras criando invenções Cientista louco Catraca no beat bolado nas produções Cachorro de rua no porte do pitbull No mar da empatia fogando a baleia azul Dia após dia trazendo o que me envia Manda afastar a guri Manda ela tomar no cu vai 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 Sentindo a sede antes de encher o copo Sentindo a cena antes de pensar no fogo Eu topo meu vício, minha morte, minha vida Pra que faça sentido essa viagem só de vida Vem, 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 vem Somos a contracultura, não entenda mal Normal Muitas de vocês conquistaram essa cultura É pó Olha que o bagulho é mais embaixo Aqui em cima sobe ou debaixo Chico é size, nós não é loki Marretada pector Tormenta 2014 Quantas falam então Som, quantificação Tão, tão, terra de tão distante Me sinto enterrado Gritando a todo instante Sou sete palmos de terra Palmos diversos Palmas diversas Eu sei Ainda dá tempo de sair daqui Sou sete palmos de terra Palmos diversos Palmas diversas Eu sei Antes dos termismos eu te descobri Leste ferve Vem, tu me leve Pra longe daqui Onde eu possa sonhar então Vê se me esquece Você não cresce É sempre do mesmo Eu não sou obrigado a aguentar O mundo de tudo se renova Mãos a obra O que eu não posso é parar E o que é meu sim vai chegar Sem desesperar Respeite o tempo que ele te respeitará Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Quando o pai está na cena Somos sua dor de cabeça Viramos só dor de cabeça O mundo do pai está na cena Viramos os seus problemas Somos os seus problemas Lando me chamando de revelação Mas já estou há seis anos na cena Não é fácil irmão Meu sangue que drela Vou primeiro bater de frente problema Aquele amigo que dá-lhe o primeiro Atitude, atitude, atitude Cara feia, nunca ganhou pico Mas é rude, é rude, é rude Dá na cara pra bater Investimos no estúdio Pagamos pra ver se é ganhar nenhum clube Lear tudo de louco fazendo tudo acontecer Passou a pressa, fortalecemos quem fortalece Pagando compromisso Estudar a cultura Eles pedem ajuda A rotina é uma luta Todo dia eu tô na rua Pra vender ou pra apanhar Peguem suas armas Isso é briga de gangue Isso é briga de gangue Só arma branca Isso é briga de gangue Tchau 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 Tchau